Fala galera do VGBR, hoje a gente vai fazer um vídeo de unboxing dessa GeForce GTX 1060 que a gente recebeu da NVIDIA para fazer um upgrade num PC antiguinho que a gente tem aí já tem uns 3 anos é um i5, quarta geração com 8 GB de RAM e a gente vai transformar esse PC na plataforma GeForce GTX com essa 1060, essa placa aqui atualmente é um dos melhores custos benefícios que você tem aí para jogar em 1080p e 60fps com tudo no máximo, ela não é uma placa aí que é indicada para o 4K mas para você que quer ter uma experiência já melhor que nos consoles, você consegue com essa 1060 tanto a de 3 GB quanto a de 6 GB, essa que a gente tem é uma placa de 6 GB, eu vou abrir ela aqui para vocês verem Bom, mostrando um pouquinho aqui a Founders Edition para vocês, essa é a versão de 6 GB da placa é a versão de lançamento da série 10 da GeForce e essa placa ela vem com um software GeForce Experience esse software ele permite com Shadow Play que você grave gameplay direto da placa sem cortar a sua performance, a placa ela já tem um processador específico para isso que não vai roubar recursos da sua jogatina, você vai poder continuar jogando na mesma performance gravando o seu gameplay, fazendo streaming e até usar a tecnologia do NVIDIA ANSEL que é para fotografia, tem alguns jogos aí, The Witcher 3, Final Fantasy XV que são compatíveis com o NVIDIA ANSEL e você pode tirar fotos de diversos ângulos, pausar o jogo, colocar efeitos é uma tecnologia exclusiva dessa placa e é fenomenal para você que é gamer mas também tem o seu lado artista aí, que é tirar umas screenshots muito bacanas do seu game na melhor qualidade Bom, falamos demais da placa já, vamos mostrar ela em ação aí no PC e vamos mostrar para vocês a performance desses games nessa máquina que não é um PC gamer propriamente dito e vai se transformar com essa 1060 GTX da NVIDIA Bom, começando então nossos testes de performance a gente optou por deixar que o GeForce Experience faça a configuração dos games até para mostrar que na maior parte dos casos a gente vai ter 1080p e 60fps com todos os efeitos no máximo o framerate está no lado esquerdo superior, como vocês podem ver, em amarelo e a gente está usando o freps para fazer essa contagem porque o GeForce Experience em alguns jogos ele não grava essa performance e não são todos os jogos que habilitam isso a gente vai estar rodando uma série de games indie, como vocês podem ver aí e também vamos rodar alguns dos últimos lançamentos aí no PC e alguns dos jogos mais pesados para vocês verem que até mesmo um PC que não era gamer uma máquina que já tem aí uns 3, 4 anos ela consegue virar um PC gamer e rodar tudo no máximo com a GeForce GTX 1060 Outra coisa que dá para notar é que em alguns games o frame rate vai ficar travado em 60 quadros em outros casos ele vai estar acima dos 60 quadros e acima até dos 100 isso acontece porque o GeForce Experience analisa jogo a jogo e configura o game com a opção de V-Sync que nesse caso limita a taxa de quadros para 60 ou então sem o V-Sync, dependendo do jogo e aí a taxa de quadros fica livre e passa dos 100 quadros em alguns games colocamos alguns jogos de corrida, jogos de ação, alguns RPGs e uns FPS para vocês verem como que essa placa resolve o problema e transforma realmente seu PC na plataforma GeForce GTX rodando todos os games atuais com tudo no máximo e aí banque いた é ini AUS! 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 AUS!!! AUS! 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 URGH! Mantenha! Arrux! Puxa! Se killa! Eu te ensino que cada fiver de meu ser é um fogo. Eu me sinto como um filho aprendendo os limites do meu corpo. Aqui! Não deixe ele sair! Ei, você! Halt! Surrender! Você aí, stop! Comitou uma violência. Você está sendo assustado. Se killa! 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 nossoble é! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que estão buscando a melhor solução para fazer um upgrade e tornar suas máquinas um PC Gamer Beleza? Não deixa de se inscrever no canal E até a próxima Obrigado.